Muita imprédio E todos os irmãos vão se encontrar E vão seguir com Cristo com certeza Adorando o meu Jesus Com toda honra e louvor Que morreu em uma cruz A salvar o pecador Meu Jesus Pra sempre vou te amar Meu Jesus Seu nome eu vou louvar Meu Jesus Pra sempre vou te amar Meu Jesus Seu nome eu vou louvar E quando nós entrarmos lá no céu Grande vai ser nossa alegria Vivendo com Jesus Meu Jesus Seu nome eu vou louvar 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 Obrigado.